Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem, obrigada. Gente, hoje eu vou gravar um vídeo diferente pra vocês. Vou mostrar aqui um pouquinho do leite ao pé da vaca pra vocês, ok? Bora lá pro vídeo! Vou mostrar pra vocês ali a roda d'água que tem ali também, pra ver como é que é bonito. Esse lugar aqui é super bacana. Esse paninho aqui é bom demais. Olha que linda essa prancha. É muito lindo, né? A roda d'água aqui. Olha isso, tudo bem. Aqui eu costumo ter uns peixes aqui nessa árvore aqui. O leite é lindo demais o leite. Olha que linda. Olha o tamanho do peixe aqui. Eu acho que ainda olha o leite, olha o tamanho desse peixe. Peixão. Olha ele aqui. Alguém anda chamete. Alguém anda chamete. Vou mostrar aqui. Aqui é a loja que é artesanato. Olha a loja que tem aqui. Olha esse aqui. Olha aí, gente, ó Quanta coisa bonita Eu não vou filmar lá dentro, mas eu acho que não pode, tá? Olha isso Tem muita coisa aqui Eu não filmei nada lá dentro, mas eu acho que não pode Quanto legal essas granelas aqui De madeira, gente Pra colocar em formato de peixe Olha esses vasos Olha essa outra aqui de madeira Linda, né? Aquejarra no canto, lindo Olha Aqui a lanchonete Uma decoração em cima, né? É linda Olha aqui o tamanho dos carrinhos que tem aqui Olha isso Um barco bem antigo ali, ó Aqui, gente, tá parado na BR-040 Esse lugar Aqui chama o leite ao pé da vaca Muito bonito aqui Cheio de sombra Ali na frente é o restaurante Ali na parte de cima, gente Fica, né? Fica, né? Mas agora, no momento, não tá lá Esse aqui é lá em cima Onde você pode tirar o leite na hora Olha o leão tomando conta Nossa, tem muita decoração linda aqui Que é uma... Que é uma... Que é uma barão da hora Que é a faz a vaga, ó E desse aqui E desse Então é isso, gente Esperem que vocês gostou Quem gostou aí Compartilhe Gente, não se esqueça Deixa aqui like pra mim Pra me ajudar Na divulgação do meu canal E é isso, gente Bye, bye Até o próximo vídeo Tchau